E com certeza você não aguenta mais todo dia que chega em casa um móvel novo destruído. Já foi o rodapé, já foi o sofá, já foi quina, já foi todas as suas cadeiras. Nossa, tanta coisa, né? Eu desenvolvi um programa de aulas para que pessoas comuns consigam resultados extraordinários com seus cães. Um método simples, rápido e fácil para você aplicar. O mesmo método que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram, já tiveram muitos resultados. E aí você deve estar se perguntando, Rafa, como é que tudo isso funciona? Bom, é super fácil. Em uma plataforma você vai assistir todas as aulas que ficam online durante um ano. Você pode assistir de qualquer lugar que tenha internet. Pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook e até mesmo pela sua Smart TV. E caso pinte uma dúvida no meio dessas aulas, não tem problema não. Embaixo de todas as aulas tem uma caixinha. Você vai lá, coloca a sua dúvida que eu vou responder para você. Você sabia que esse problema pode estar sendo potencializado por você? Aquela destruição pequena pode ser você que está causando essa destruição gigantesca? Gigantesca? Sim. Então, muito cuidado com as dicas que rolam aí na internet e esses vídeos que estão passando aí direto para você. Muito cuidado em aplicar técnicas que podem se tornar aversivas para o seu cão. E ao invés de você resolver esse problema, você vai apenas agravar cada vez mais e pode gerar até medos e muitos traumas. Fique esperto com isso. E caso você não me conheça, eu sou o Rafa Leixo. Adestrador e comportamentalista. Idealizador do Manual do Cão Ideal. E há mais de 8 anos, eu venho transformando vidas e relações. Ensinando pessoas comuns a educar, entender e adestrar os seus próprios cães. Graças a esse método, eu tive a oportunidade de participar de diversos programas na TV. Muitas entrevistas em revistas e jornais. Fui um dos protagonistas também do programa que chama Radar Pet na National Geographic. Aliás, aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que conseguiram esse resultado que eu estou falando. Histórias como essa, que você vai assistir agora. Ele ensinou para mim e para o meu marido como lidar com esses maus comportamentos, né? Porque na verdade não é só o cão que erra, a gente também erra na educação. Ele chegou na minha casa com dois meses e causou bastante transtorno. Destruiu tudo o que ele podia destruir. Aí então eu procurei o curso do Manual do Cão Ideal, do Rafa Leiche. E comecei a aplicar a técnica. E desde então ele não mexe em mais nada que não pode. Ele tem um comportamento completamente diferenciado. Sofá, parede, tudo. Tudo que ela podia destruir, ela destruía. A destruição era um transtorno lá em casa e a gente está conseguindo controlar bastante isso. Então, é só agradecer. Sem dúvidas, aplicando o meu passo a passo, eu garanto que você vai acabar com a destruição que o seu cachorro vem causando aí dentro da sua casa. E ter claro aquele tão sonhado cão que você chega e ele está lá te esperando sem ter destruído nada. Eu tenho tanta certeza que o meu método é transformador que eu vou te dar sete dias de garantia. Exatamente. Sete dias. Em sete dias você aplicar o passo a passo e não tiver o resultado que você espera, não tem problema algum. É só você me enviar um e-mail e eu te devolvo 100% do seu investimento. Um simples e-mail, 100% do seu investimento de volta. Quanto custa você chegar na sua casa e não ter mais os móveis destruídos? Quanto custa você saber que aquele rodapé novinho que você colocou lá, o seu cachorro não vai comer? E o seu sofá? Quanto custa ter que mandar reformar o seu sofá? Sem dúvidas, muito mais do que você imagina. E claro, você não escolheu ter um cachorro para ficar vivendo assim, ele destruindo a sua casa, né? E eu ainda preparei uma aula especial para você. Mais de duas horas com os meus alunos do Manual do Cão Ideal, com uma aula completa para você de perguntas e respostas. Chegou a hora de garantir a sua vaga. Aqui embaixo vai ter um botão. Se você não clicar nesse botão, com certeza não vai ser uma decisão certa que você vai tomar. Percebe? Então é só clicar aqui embaixo e começar agora a sua transformação. A gente se vê na primeira aula.